20 horas, aproximadamente, desta noite, 28 de setembro de 2017, estou aqui de frente ao aterro sanitário de Jandar do Sul e, segundo consta, o professor Milton Lopes, vereador, ali na sauna da AABB, estaria ocorrendo fogo, estaria ocorrendo fogo, está, a olho nu, dá para ver o foco de fogo na parte de baixo do aterro sanitário, e eu estou com uma máquina H300 da Sonic, pouco recurso, e não dá para ver o foco, a claridade lá, então vou pegar outra ali, a Panasonic AG7, profissional aí, dá uma melhora, fui, mas vou jogar esse vídeo também, está um clarão enorme lá, aqui eu estava filmando aqui, não dá para aparecer, estou dando zoom e tal, bem próximo aqui, tem uma uma retroescavadeira CAT, é uma bitela, então o aterro sanitário de Jandar é bem equipado, né, o governo federal realmente equipou, isso desde a época do José Rodrigues Borba, de Jair e Valério, o carneiro da Metáfora, e também agora com o de Tom Púpio, então são nove anos, ah, e também um brusão, um acir brusão, são 17 anos de... de aterro sanitário, não dá para ver, não dá o foco lá, e está bem alto lá, amanhã cedo vem, amanhã dia 29, sexta-feira, virei cedo, agora daqui a pouquinho, filmadora Panasonic AG7.